Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de reologia. E para isso nós vamos utilizar o capítulo 6 do livro do Fossem, que em português está entre as páginas 140 e 163. Recomendo que vocês deem uma olhada no módulo eletrônico do professor Fossem, que está nesse endereço que eu estou deixando aqui na aula. Também eu gravei três vídeos que vão auxiliar a compreensão dos conceitos que a gente vai falar na aula de hoje. Então acompanhem a aula e o vídeo. Podem parar a aula e assistir o vídeo novamente. Mas realmente eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu gravei. Esses vídeos estão abertos no YouTube para todo mundo acessar. Então a reologia tem origem na palavra grega. Eu significa fluxo. Então a reologia estuda como os materiais fluem, dando ênfase para o papel dos esforços e da deformação. Então a reologia e a mecânica do contínuo descrevem o fluxo dos materiais, no nosso caso interessa o fluxo das rochas, ao passo que a outra ciência que vocês já acompanharam ao longo do curso, que é a mecânica de rochas, trata fundamentalmente como ou de que maneira as rochas respondem aos esforços por meio de fraturamento ou falhamento. Então o fluxo de rochas é algo muito importante para a geologia estrutural ou a parte das estruturas que a gente vai estudar e que estão registradas nas rochas formaram por meio desse mecanismo. A mecânica de rochas é muito importante em locais onde o fraturamento dos maciços rochosos é importante, por exemplo, em geologia de engenharia, trabalhos de mina e exploração mineral. Em um contexto idealizado e simples, na mecânica do contínuo, os materiais podem reagir aos esforços de três maneiras. Por deformação elástica, por deformação viscosa ou por deformação plástica. São materiais elásticos pensando no comportamento elástico. Um material elástico resiste à mudança de forma, mas se deforma à medida que mais esforço é exercido sobre ele. Então vocês vão dar uma olhada no vídeo que eu gravei. Tem o experimento feito com o elástico e para eu deformar mais esse elástico eu dependo de fazer mais força sobre ele. A deformação elástica é recuperável. Quando eu paro de fazer a força, o elástico volta para a posição inicial. Então não envolve quebra de ligações químicas, mas o alongamento dessas ligações. de maneira que eu aumento o esforço, aumento a deformação, retiro o esforço e o material volta para a posição inicial. Então essa relação linear entre esforço e deformação é chamada de lei de Hooke. Como análogos mecânicos, exemplos de como se pode enxergar esse comportamento elástico, a deformação em materiais elásticos, podemos utilizar elásticos ou molas para fazer alguns experimentos. Nesse exemplo aqui, que eu retirei do livro do professor Fosse, tem uma ilustração em um corte de um experimento com pressão uniaxial ou triaxial, sem te aumentar a pressão aqui em volta, onde tem uma força, um esforço, que é aplicado sobre a área desse pistão, esse pistão desce e deforma o corpo de prova que está aqui dentro. Nesse tipo de experimento, é possível injetar um fluido aqui sobre pressão e aumentar o confinamento desse material que está aqui, simplificado pelo sigma 2 e sigma 3. Vamos ligar essa animação aqui e ver o que está sendo mostrado nesse gráfico aqui. Então, eu disse que em materiais elásticos a deformação que está expressa pelo Y aqui é proporcional ao esforço que eu estou exercendo. Então, vejam essa bolinha no gráfico, à medida que o esforço aumenta, a deformação aumenta. Nesse caso aqui, esse é um exemplo de um material elástico linear a deformação expressa no gráfico, esse vai e volta aqui, tendo uma linha. Então, ele deforma ao longo da linha e retorna para a posição inicial ao longo dessa linha e é uma linha reta, não é uma curva. Poderia pensar em outro tipo de material que não tem esse comportamento linear, mas que seja ainda perfeitamente elástico. Então, ele recupera a forma inicial, tem a mesma característica da proporção ou da relação do esforço com a deformação, mas a trajetória que ele segue ao deformar e voltar não é uma reta, sim uma linha curva. Então, ele é um material perfeitamente elástico, mas ele não é linear como a colocação formal do termo. Como eu disse, eu gravei esses vídeos onde eu descubro as propriedades do material elástico. Aqui é só um gif que eu retirei dele. Eu mostro que para eu deformar o elástico, eu dependo de aumentar a força que eu estou fazendo, que está sendo medida com essa balança aqui no experimento. Se eu parar, por exemplo, com um quilo de força, o elástico para de deformar. Eu dependo de aumentar o quanto eu estou colocando de esforço para aumentar o quanto para ter um incremento de deformação. Outra coisa importante da gente saber é que o material homogêneo e isotrópico, ou em um material homogêneo e isotrópico, o estiramento e o encurtamento se compensam ou eles se anulam. Então, o material homogêneo não pode envolver variação de volume, ele não pode ser compressível. Tem algumas ilustrações, né? A deformação em uma direção é compensada em outra direção. Então, veja esse exemplo aqui. Está mostrando o tracejado, a espessura inicial, né? Essa questão geométrica aqui está expressa dentro. O quanto ele variou o tamanho aqui, foi compensado por um pouquinho desse lado e um pouquinho do outro lado. Então, esse efeito é chamado de efeito de Poisson. A deformação causada em uma direção, ou a deformação em uma direção, é compensada pela deformação nas demais dimensões. Se tiver variação de volume, isso pode não acontecer como nesse exemplo aqui. Então, nesse lado, a gente podia pensar no exemplo de uma seringa cheia de ar, onde eu tampo a seringa, aperto e solto. Ela vai ser, vai ter um comportamento elástico de voltar na posição, mas ela é compressível e não homogêneo. Então, no material que ele é homogêneo e não compressível, dando um pouco agora nas rochas, a deformação em uma direção, como está ilustrado aqui, é passada em outra direção. Foi o que eu tentei ilustrar também no experimento que eu gravei, e novamente é um gif desse experimento. Então, vejam que no início o elástico está mais espesso, conforme eu deformo daqui do zero até o 10 centímetros, a espessura do elástico que estava aqui até aqui fica bem menor se a gente olhar nessa posição. Então, esse é o chamado de efeito de poisson, onde a deformação em uma direção é compensada em demais direções. Existem ainda alguns materiais que são elásticos, mas a trajetória, vejam aqui ao lado no gráfico, vou desenhar aqui, deixa eu desenhar, a trajetória que ele segue no retorno após cessar os forços não é a mesma que ele seguiu uma trajetória ascendente. Materiais que têm essas características e novamente as rochas provavelmente se comportam muito mais assim, chamadas de materiais elásticos, deformação proporcional ao esforço, retira o esforço, ele volta à posição inicial, mas a trajetória de ida de volta não é a mesma. Então, são materiais elásticos com esterese. A teoria elástica, o que a gente viu até agora nos exemplos, ela é adequada para descrever pequenas deformações por o seu superior. que a gente sabe que em termos de estruturas geológicas a gente vê a rocha fraturada ou vê algum tipo de estrutura plástica ou dúctil que envolve fluido de partículas na rocha. Então, para a gente continuar estudando as rochas, a gente tem que imaginar que existe fluxo de partículas. Então, rochas aquecidas tendem a fluir e acumular deformações permanentes. Quando a gente vê uma rocha folheada, por exemplo, aquilo lá veio de uma deformação que teve fluxo de partículas e a deformação não pode ser permanente. Não tem como desfazer essa deformação, não. Então, em condições normais de pressão e temperatura, as rochas não comportam como fluido. Por isso que a gente leva um martelo para o campo e martela as rochas. Mas em alta temperatura e ao longo do tempo geológico, tempo é importante, quanto de tempo essas rochas tiveram para se deformar, o comportamento pode se assemelhar muito ao comportamento de líquidos. E aí que a gente vai falar de materiais viscosos. A viscosidade é a facilidade ou a resistência com que um líquido flui. Então, se vocês assistiram o vídeo do experimento dos materiais viscosos, materiais compostos, vocês vão ver que em algum momento eu despejei água na canaleta. E a água é muito menos viscosa do que o mel. Ela correu com qualquer mínimo gradiente, qualquer mínimo esforço. A água desceu correndo rápido. Então, a água é menos viscosa do mel. E quem estudou a propriedade desses líquidos ou dos materiais viscosos foi Isaac Newton. É por isso que fluidos que têm um comportamento semelhante ao que aconteceu com a água no experimento que eu gravei para vocês são chamados de fluidos newtonianos. Então, eles não acumulam esforço algum. Qualquer mínimo esforço que a gente aplique nesses líquidos vai gerar deformação imediatamente. Então, em fluidos perfeitamente newtonianos, há uma relação direta entre o esforço e a taxa de deformação. Você vai ver esse lance de taxa de deformação agora. E rochas em alta temperatura deformadas ao longo do tempo geológico têm um comportamento muito semelhante aos fluidos. Então, esse é um gif que eu retirei do experimento que eu gravei filmado com uma outra câmera por isso que está numa visão um pouco diferente. Então, eu coloco um pouquinho de mel nessa canaleta e ela está na horizontal. Eu inclino ela um pouquinho tem 5 centímetros de desnível. Então, tem uma componente de força de cisalhamento normal, vertical, cisalhamento força de tensão normal e tensão de cisalhamento a normal ela está perpendicular à canaleta e a de cisalhamento paralelo. Então, com esse gradiente que eu criei levantando uma ponta da canaleta eu fiz que o mel começasse a escorrer. Então, é uma deformação permanente que não volta como a deformação elástica e o legal de sacar aqui um pouco a inclinação ele flui lentamente mas ele continua fluindo então ele está se deformando com a mesma tensão de cisalhamento que foi gerada apenas por eu inclinar a canaleta. Quando eu inclino mais a canaleta eu aumentei o esforço e a taxa de deformação isso é a deformação que ocorre ao longo do tempo foi muito mais alta. então com pouco esforço se eu tivesse inclinado só um pouquinho o mel também ia correr para o lado eu inclinando mais aumentando o esforço ele só está correndo mais rápido com uma taxa de deformação mais alta. E é por isso que as equações mostram que há uma relação simples e linear entre o esforço e a taxa de deformação a deformação que ocorre com o tempo materiais viscosos. Se vocês procurarem no livro vai ter lá uma fórmula que o esforço de esalhamento é igual à viscosidade no material vezes a taxa de deformação por esalhamento. Então o tempo é muito importante aqui. Então quanto maior o esforço mais rápido o fluxo de materiais viscosos ou mais rápido a deformação vai ocorrer. Mas com um pouquinho só de esforço vai ter deformação da mesma forma ela só vai demorar mais para ocorrer. Por isso que tem que ficar sempre esperto quando a gente olha para uma rocha tenha um conjunto de estruturas deformacionais e falar isso aqui teve muita deformação foi rápido. Então tem que pensar que no tempo geológico um pouquinho de esforço pode gerar uma deformação muito grande e essa deformação vai sendo acumulada ao longo do tempo geológico. Então é diferente da deformação elástica onde a deformação é proporcional ao esforço. Aqui a deformação proporcional ao tempo o esforço maior só vai fazer com que ela corra mais rapidamente. E um material perfeitamente viscoso não apresenta comportamento elástico e até por isso que eu não fiz o experimento com a água senão a gente nem enxergar a água correndo. Eu usei o mel que tem um pouco de comportamento elástico ele demora mais a reagir ao esforço para a gente poder enxergar. Se eu pingo a água no terceiro vídeo que é do materiais compostos dá para ver que a água corre rapidinho o mel demora um pouco. Se a gente falar em materiais viscosos perfeitamente sem nenhum comportamento elástico e a deformação viscosa como a gente acabou de ver ela é irreversível. são apenas fluidos são verdadeiramente viscosos falando isso para chegar no comportamento das rochas já pensar no magma como um fluido camadas de sal que se comportam como fluidos também durante a deformação uma lama fluidizada mas a gente pode pensar também que as rochas aquecidas apresentam um comportamento viscoso pode não ser linear mas ele é viscoso e não ser não linear significa a viscosidade varia em função da taxa de deformação então nos nossos exemplos do réu da água ou de outros fluidos a viscosidade deles constante pensar na temperatura constante também então um comportamento viscoso não linear ou um material viscoso não linear significa que a viscosidade varia em função da taxa de deformação aí a gente vai chegar no conceito que é da deformação plástica onde na deformação plástica há mudança permanente de forma não tem strain sem perder coesão e sem fraturamento então lembra a deformação viscosa a deformação plástica ela está associada aos mecanismos de deformação em microescalo efeitos cristalinos etc já a cristalina dos minerais que compõem a rocha quando a gente olha para um quartzo com extinção ondulante por exemplo na lâmina a estrutura cristalina do quartzo ou de outro mineral que tem ondulante está deformada ao ponto dos raios de luz não conseguirem atravessar o mineral de maneira homogênea por isso que a gente vê aquela cor que é ondulante cristal de quartzo mostra que aquele cristal teve uma deformação na rede cristalina dele isso entra nesse conceito de deformação plástica e esse termo de deformação plástica não é um termo essencialmente reológico é um termo mais pensando no comportamento dos materiais e é muito útil para a geologia então como isso funciona quando a gente aplica um esforço sobre o material tem o chamado limite de elasticidade que é o limite onde o material passa a deixar de se comportar elasticamente passa a se transformar de maneira plástica entrando luz ou essa deformação rosa quando a gente pega a rocha na flamenta e dá uma martelada nela bate o martelo e a rocha devolve a cacetada que a gente deu para o nosso martelo comportamento elástico e na deformação plástica quando a gente excede esse limite sem quebrar então para as rochas a gente depende de colocar temperatura para ela mudar o comportamento dela de quebrar como com a martelada para ela se deformar plasticamente quando se deforma plasticamente a deformação ou strain é acumulado ao longo do tempo pela ação de um esforço que está acima desse limite de elasticidade eu fiz alguns exemplos para vocês então esse aqui é um análogo mecânico que está lá no vídeo de deformação plástica então nesse caso aqui não tem deformação terna no peso que eu estou arrastando é simplesmente uma maneira de eu poder demonstrar isso para vocês então se vocês olharem na balança ou aplicam força nesse caso a de tração que se ela for inferior a 800 gramas eu não estou conseguindo mover esse meu peso então esse limite de elasticidade é rompido nesse meu exemplo aqui com aproximadamente 800 gramas a partir disso se eu mantiver esse esforço constante acima desse 800 gramas 800 gramas eu consigo deslocar causar uma deformação desse meu análogo mecânico isso está representado aqui nesses gráficos onde a gente tem o eixo y aqui esforço sigma aqui tem deformação e tem um conjunto de retas aqui ilustrando que eu vou aumentando daqui para cá o esforço estou dentro do campo comportamento elástico do material como a minha balança ali eu estava fazendo força não estava andando o pezinho para baixo 800 gramas se eu soltar não vai ter nenhuma deformação acumulada ali a partir do momento que eu passo esse yield stress aqui eu superei o esforço quanto o material consegue suportar a deformação elástica ele passa a ter uma deformação plástica e na trajetória ele aqui é onde com o esforço mesmo esforço com pouco incremento de esforço eu vou aumentando a deformação que está aqui se eu continuar aumentando esse esforço pode ser que chegue um momento que essa rocha ou esse meu corpo se rompa e aí perde coesão e a gente tem que parar o experimento perder o coesão então nós já vimos que materiais viscosos fluidos reagem aos esforços independentemente de quão pequeno seja esse esforço no caso da água é o melhor exemplo porque a água saiu correndo imediatamente naquela canaleta então existe uma relação entre esforço e a taxa de deformação a taxa de elongação quanto deforma ao longo do tempo materiais viscosos mas na vida real existe uma pensando nas rochas tem uma quantidade mínima de esforço que a gente tem que aplicar material que está sendo deformado para a deformação poder ocorrer e é assim que as deformações vão ocorrer na rocha misturando um pouco do que é o conceito de deformação elástica e viscosa mais ou menos como eu rabisquei aqui nesses diagramas mostrando tensão e deformação eu fiz um outro vídeo de análogo mecânico então nesse exemplo aqui eu coloco um elástico entre o meu pezinho e a balança e aí eu estou combinando os dois modelos então esse é um modelo composto um análogo mecânico composto consigo recriar o estágio inicial de deformação elástica então vejo que até eu atingir 800 gramas da balança apenas o elástico está sendo deformado e essa deformação é reversível a partir do momento que eu passo esse limite eu consigo deslocar meu peso exemplificando uma deformação plástica então isso deve acontecer na parte das rochas a parte superior da litosfera se comporta elasticamente acumula tensão se a gente retirar esse esforço ela volta à posição normal se passar de um certo limite ela pode ou romper e causar uma falha ou deformar plasticamente e gerar estruturas plásticas sobras outra coisa que vocês ainda não viram mas é importante falar aqui existe a chamada viscosidade relativa a gente usa sempre uma palavra você já deve ter ouvido por exemplo em petrologia metamórfica falar que algumas rochas tem competência diferente então o comportamento reológico dela entre elas é diferente então uma camada competente é uma camada mais rígida ou mais viscosa então pensar água ou mel mel mais viscosa e as camadas que a gente chama de menos competente é um termo qualitativo e relativo mas a gente acaba usando um tanto na geologia então a gente compara o comportamento das rochas com as rochas vizinhas gera ou pode gerar uma estrutura que é bastante comum e interessante chamada de budinagem que a gente vai ver em outras aulas tem aqui alguns exemplos essa camada escura está aqui dentro mas está mostrando aqui a espessura dela o comprimento dela então essa é uma camada que a gente chamaria de mais competente mais viscosa ao passo que a que está fora ela é menos competente então a gente vê uma deformação plástica lembrando o fluxo de material por aí no material escuro representado em preto aqui mais viscosa ele acaba se rompendo e esse material tem um comportamento menos foco mais fluido ele acaba até preenchendo aqui essa é chamada budin e essa estrutura de pinch and swell ou estruturas de extricção são exemplos que a gente pode utilizar na geologia para ilustrar essa diferença de competência ou diferença de visualidade dos materiais porque tem fotos tem a foto de um afloramento fotos de lâmina e a amostra de mão mostrando que esse tipo de estrutura pode acontecer em várias escadas então isso vem da diferença comportamento ou de competência para as camadas de onda o que eu mostrei para vocês são experimentos simples são chamados de análogos mecânicos e a lógica em laboratório existem equipamentos mais sofisticados para simplificar ou para estudar o comportamento dos materiais como eles se deformam são equipamentos de deformação triaxial onde a gente consegue aplicar uma tensão em cada um dos três eixos de tensão experimento com esforço constante taxa de deformação constante conjunto de máquinas onde a gente consegue inclusive medir em quilo pascal mega pascal qual é a resistência das aqui tem alguns desenhos só para ilustrar um pouco como esses experimentos funcionariam aqui a setinha mostra força sobre a área então tem um corpo de prova que estaria aqui dentro aplica uma força sobre a área desse corpo de prova pode controlar por exemplo a pressão de confinamento amplificada por essas setinhas se eu confinar o material o que acontece com ele fica mais fácil ou mais difícil mais fácil ou difícil o comportamento elástico vai mudar com esse corpo posso inclusive ter equipamentos onde consigam fazer rotação para tentar enxergar por exemplo quanto eu consigo transformação plástica confinando aumentando a temperatura torcendo esse material qual que é o limite de altura do material e assim por diante a gente vai poder com esses experimentos medir quanto o discurso está utilizando e analisar como ele varia ao longo do tempo ou flotar isso em relação a informação observada então é muito mais complicado do que os análogos de exemplo simples para vocês eu falei um pouquinho desse termo aqui de pressão de confinamento vamos pensar nas rochas o esforço vertical então o peso de pedra em cima de pedra da coluna de rocha gera encurtamento vertical seria algo intuitivo de nossa cabeça falar assim se eu apertar uma rocha eu vou gerar encurtamento vertical agora o que a gente tem que pensar é que essas rochas na crosta elas estão confinadas estão presas pela pressão hitostática isso acontece porque a área do nosso planeta é constante mais ou menos então se eu pensar que toda rocha que está em profundidades vai sofrendo achatamento compensado como tem no elástico que é deformado na direção que é ser compensada na outra então amacetar as rochas rochas aqui está ela do lado e se isso acontecer teria que aumentar o tamanho do planeta não acontece então as rochas elas estão confinadas faz com que o peso da coluna de rocha não cause encurtamento vertical a não ser que haja variação de volume pode acontecer em alguns segmentos é uma lama tem muito fluido tem água fácil tem que ser compactado então na diagênese na compactação pode ter variação de volume e tem encurtamento vertical mas em rochas já estão em profundidade que não estão tendo variação de volume mas o peso da coluna de rocha não vai causar encurtamento outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando fala de rocha de geologia é o efeito da temperatura na deformação esses são gráficos bem bacanas eu vou dar uma passada neles com vocês esse experimento foi feito para um mármore possui essas anisotropias então aqui tentando anisotropia dentro desse mármore esse experimento aqui a anisotropia está perpendicular ao esforço nesse caso aqui a anisotropia está paralela ao esforço e a posição dessa anisotropia vai influenciar na resistência de rocha então isso é uma coisa que ao longo do curso a gente vai ver bastante sempre usa como exemplo materiais homogêneos isotrópicos materiais anisotrópicos com algum tipo de colhação ou mandamento a posição que eles vão estar em relação ao campo de tensão vai influenciar muito na forma que ele defende agora o que está mostrado aqui é que a temperatura diminui o limite de elasticidade traduzindo de um efeito mais fácil é mais fácil deformar plasticamente uma rocha quente o que tem bem intuitivo na nossa cabeça a gente tem que pensar que a temperatura aumenta com a profundidade na crosta então vamos olhar aqui dois são experimentos feitos por esse mesmo mármore o que muda só a isotropia então o que a gente lê num diagrama deve aparecer bem parecido no outro diagrama então o que a gente tem tensão três esforço diferencial mega pascal e aqui a gente tem porcentagem de deformação na rocha nós temos valores temperatura que variam de 300 graus para 800 graus a temperatura está aumentando para baixo no diagrama o que significa que olhando para as curvas agora quanto mais quente tiver a minha rocha talvez 800 graus eu preciso de um esforço nesse eixo y aqui muito baixo para deformar um montão aqui uma rocha 300 graus a quantidade de esforço que eu vou precisar para ela é muito mais alta então temperatura deixa a rocha mais mole mais fácil de deformar plasticamente outra coisa super importante de estudar é a chamada estratificação reológica da letosfera então existem as chamadas leis de fluxo aqui eu tenho como exemplo valores por quartos e por quinto de fato a gente tem que pensar assim quartos até 300 aqui era para 350 graus ele tem um comportamento elástico tido com o elástico que eu falei para fazer experimento do análogo mecânico para vocês a partir de 350 graus isso por uma densidade normal de crosta vai equivaler ou de um gradiente térmico normal de crosta vai equivaler a uma profundidade de 10 a 12 quilômetros então até 10 12 quilômetros o quartzo está em comportamento elástico acima disso ele tem comportamento plástico vai ter um comportamento semelhante a um líquido viscoso um material viscoso a mesma coisa vai acontecer para o feudo de espato mas muito mais fundo 30 a 50 quilômetros e acima 500 graus e a mesma coisa valeria para a olivina então vamos dar uma olhada nos diagramas agora novamente aqui eu tenho esforço dessa vez está representado no eixo x a gente vai colocar a profundidade aqui imaginando quem está enxergando a seção na crosta terrestre essa linha aqui em azul está marcando o chamado esforço ruptil o limite de esforço ruptil se a gente aumentar o esforço acima disso no campo da deformação do comportamento elástico a gente vai quebrar a rocha e vai fazer uma falha é por isso que os outros diagramas aqui vão estar para baixo dessa curva que a gente está estudando aqui o material sem que ele rompa então tem essa linha quartos lei de fluxo do quartos está escrito aqui na nossa primeira linha texto aqui tem a linha marcando a lei do fio de espato só como referência a da olivina está bem mais aqui embaixo então aqui tem a representação uma seção dessa na crosta pensando em rochas com fluido rochas molhadas com água rochas secas então a quantidade de água fluida nas rochas também vai influenciar na deformação e vai ver isso em algum outro e aqui tem esses limites onde domina a deformação na crosta presença de quartos aqui a presença do espato e aqui a presença de olivina reflete a diferença na composição das rochas que compõem a litosfera e o manto superior então o bacana de olhar aqui é que a gente vai poder ver o que está escrito no texto ali nesses diagramas onde a gente não vai ter um limite então brittle é ruptil que é plástico a gente não vai ter só um limite ruptil plástico se a gente pensar em profundidade na litosfera do nosso planeta se a gente estiver no campo dominado por quartos a gente vai ter um limite ruptil plástico em uma posição na crosta onde tem muito quartos ele vai deformar plasticamente até aqui a partir do momento que chegar nessa temperatura e ela vai variar na profundidade quanto mais mais quente desse ponto em diante o quartos passa a comportar bandeira plástica enquanto isso o fio de espato o plato de plásio o espato potássico como ele tem precisa de uma temperatura mais alta para se deformar de maneira semelhante a materiais viscosos ele ainda vai continuar comportando de maneira ruptil por mais tempo maior profundidade ele passa a deformar de maneira ter um comportamento plástico a mesma coisa vai funcionar com a olivina está aqui embaixo o interessante é que a gente precisa de um esforço muito menor para deformar quando eles estão no campo da deformação plástica que lembra a deformação do pé com pouca deformação em muito tempo é causar deformação nas rochas é a chamada de estratificação reológica na letosfera dependendo da posição que a gente está na letosfera a gente precisa de pouco esforço para fazer muita deformação se passa a obedecer as leis dos materiais viscosos pouca deformação em muito tempo vai gerar muita estrutura pouco esforço durante muito tempo pode gerar muita estrutura deformacional a estratificação reológica da letosfera é uma coisa bem legal de guardar na cabeça da gente isso é algo que eu já falei em alguma aula com vocês rapidamente a questão que o fósseum levanta bastante pode ocorrer estilo dúctil com mecanismo rúptil a deformação plástica não perde coesão material que está sendo estudado as deformações ocorrem por deformação intracristalina na escala dos minerais mas a gente pode ter uma estrutura olhando para ela ela parece plástica então ela é ductil no olhar para a gente mas que os mecanismos associados não são plásticos vamos ver o exemplo que ele dá aqui estilo estrutural o estilo estrutural pode ser úptil que é o que está escrito aqui em inglês todas as figuras em inglês porque elas foram disponibilizadas pelo fósseum com os arquivos de alta resolução então isso aqui é ductil mesmo dá para ler então o estilo estrutural rúptil ductil agora eu posso ter aqui embaixo está representado deformações plásticas plástica deformação intracristalina deformação da estrutura molecular então vamos olhar aqui nos exemplos no exemplo 1 estilo rúptil deformação rúptil ou quebradiça já vai falar dos exemplos ali do lado ou de falinha aqui trama deve ter rompido esse estresse no ponto de esforço a rocha consegue suportar até que rompa esse elástico ela passa a quebrar ali na deformação era rúptil então até o momento era elástico se parasse o esforço voltava passou desse esforço e um stress ela acabou quebrando esse outro sistema aqui no 2 está escrito ductil aí se a gente for olhar um zoom aqui dar uma olhada em detalhe no que ele representa está escrito estilo ductil mas quando a gente vai olhar aqui dentro está vendo que tem um monte de fraturinha pode acontecer que um grão rotaciona em relação ao outro se acomode acaba rompendo mesmo a rocha tem uma dobra desenhada aqui olha ali do lado e longe olhando no afloramento acho que é a dobra se a gente fizer uma lâmina e olhar vai ver que é um estilo ductil tem estilo de deformação plástico mas o mecanismo não foi por deformação plástica por exemplo aqui nesse exemplo tem um conjunto de falhas que promoveu a rotação dos blocos traços aqui de 26 falhas que estavam originalmente em frontal ele rotacionou e acabou fazendo pequenas dobras chamadas de dobras de arrasto quando a gente vai olhar na visão geral no detalhe a gente vê que tem um monte de palhinha compondo esse desenho que dá um traço sobra aqui então é um estilo ductil mas é uma deformação diferente do que está ilustrado aqui nesse exemplo 3 onde ele está mostrando esse exemplo aqui que a deformação foi toda intracristalina cristalina grãos que compõem a rocha deformar sem nenhum desenho aqui mostrando perda de coesão entre o material então isso aqui é um estilo ductil por deformação plástica conceito um pouco rebuscado teria um outro extremo aqui que não existe que seria estilo ruptil em regime 100% plástico bom era isso que eu queria falar muito obrigado pessoal pessoal